Olá, seja bem-vindo. Hoje vou-vos falar do livro Cemitério de Praga, do autor Humberto Eco. Este livro passa-se no século XIX, entre Turim, Palermo e Paris. O romance de Cemitério de Praga, de Humberto Eco, é o livro mais indicado para se entrar no universo deste escritor italiano. Se quiser conhecer este universo de ficção, é um livro indicado para o fazer. Tem uma grande parte de ação, mas também de suspense. Humberto Eco é um autor genial, mas também controverso. Cemitério de Praga é um romance para ser lido sem pressas, coisa que eu fiz, fui apreciando página a página, sem querer chegar ao fim e apreciando a cada passagem. São passagens por vezes intrincadas, complexas, que para perceber a história no seu todo, poderia até obrigar a rever algumas passagens, coisa que não fiz. A leitura deste livro é densa, é cansativa e exige muita atenção. Por isso digo que, por vezes, é preciso recuar um pouco para rever algumas passagens, algumas falas e algumas ideias apresentadas pelo autor. Este livro é composto por pouco mais de 500 páginas e 27 capítulos. Este livro fala da congeminação para eliminar os judeus da Europa. O livro Cemitério de Praga está repleto de referências históricas, esquisas, fruto da experiência do autor e dos seus vastos conhecimentos na história. Este livro é um livro diferente do Nome da Rosa, também do mesmo autor italiano. É bastante diferente na sua concepção, mais denso, mais intrincado, o que me levou por vezes a fazer algumas paragens e a retomar a sua leitura tempos mais tarde. De facto, eu cheguei ao final do livro por teimosia e por querer saber como terminava a história. A trama deste livro desenvolve-se à volta da perda de memória das duas personagens principais, Dalla Piccola e Simonini. Simonini é um falsificador de documentos e de papéis em geral. Do lado oposto temos o abado Dalla Piccola, que despreza os jesuítas e todos aqueles que praticam a maçonaria. Juntamente com os personagens principais, o autor Humberto Eco reúne-se de elementos históricos para criar uma trama bastante intrincada e completa. O excesso de facto de históricos torna por vezes a leitura um pouco densa. Deixo-vos com, então, a recomendação da leitura do livro Cemitério de Praga, alertando, no entanto, para a sua densidade e complexidade e recheio de facto históricos. Obrigado por terem assistido. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.